Salve, rapaz! Último vídeo de 2020. Estão todos bem-vindos aqui ao canal do Ferrez. Eu passei principalmente pra agradecer, mas hoje a gente vai falar de vários temas. Fiz até uma colinha, porque vocês sabem que tem várias coisas que envolvem aqui a minha vida. Desde a ONG Interferência, até a Comic Zone Editora, certo? A Onda Sul, a Porco Ovelha Toys. Hoje nós vamos falar disso tudo e vamos falar também no comecinho aí uma retrospectiva, beleza? Do que aconteceu no ano. Mano, todo mundo já viu que o ano teve um monte de notícia ruim, foi um ano de desacerto, mas também foi um ano de reconfiguração. E é sobre isso que eu queria abordar com vocês, rapaz. Como nós vamos ter que aprender e como aprendemos durante esse ano a ressignificar as coisas, tá ligado? Como ficar com o seu filho deixou de ser um problema e virou algo que você possa aceitar, que você possa usufruir e que no final tem um sentido tremendo, tá ligado? De você ficar mais com a família, de você ter mais tempo pra você, né? Pra avaliar até a sua própria vida, tá ligado? Então eu prefiro abordar por esse lado, porque a gente sabe que ano que vem, com a vacina aí, mesmo demorando um pouquinho mais no Brasil, né? Que é o caso, mas muita gente vai poder sair, muita gente vai poder voltar um pouco ao convívio social, mas também trouxe vários transtornos aí psicológicos pra várias pessoas, né? A gente sabe que tem muita gente que ainda não anunciou isso ou que não deixou isso disposto, né? Pra todo mundo e muitas vezes tem que tratar mesmo ali com os profissionais, com o psiquiatra, com o psicólogo, com os amigos, né, mano? Bons amigos, boas amigas. Mas a gente sabe, principalmente, que é um ano que promete a gente fazer esse re-reload, né, rapa? A gente ressignificar realmente as coisas, tá ligado? Eu vi muito amigo meu que não tinha carinho por animais, pegando um animal, cuidando, postando, né, mano? Compartilhando aquilo. Eu vi muito amigo meu que há muito tempo não viu os pais, podendo ter tempo pros pais, podendo ter mais tempo pra família e pras amizades. Eu quero ficar com essa mensagem, eu quero ficar com essa parte de 2020. Infelizmente, muita gente perdeu a vida, né, durante o coronavírus. Muita gente também perdeu oportunidade de trabalho, perdeu oportunidade de estudo, mas também muita gente se formou, entrou em faculdades virtuais, né? E eu quero, mais uma vez, deixar meus pêsames. As mais de 190 mil pessoas que faleceram, os familiares delas, né, mano? Principalmente, que perderam essas pessoas aí. Mas eu acho que 2021 é um ano que a gente já está um pouco mais preparado pra reagir. Reagir se cuidando, reagir entendendo que um abraço pode ser um contágio, né? É um ano que a gente abraçou e a gente viu que esse abraço não demonstrava carinho. Então, hoje em dia, o abraço, principalmente agora, festas de final do ano, né, de 2020, tem muita gente exagerando, certo? Mas hoje, vamos abordar também o que vai vir em 2021, né? Na minha parte, na minha parte de carreira, eu acho que eu sempre consigo incentivar algumas pessoas a ir pra frente também, a tomar alguns rumos, e é isso que eu pretendo fazer aqui, beleza? Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo do canal. Rapa, o canal foi surpreendente, tá ligado? Vocês são fenomenais. Eu trombo vocês, ontem eu trombei uma inscrita do canal lá no supermercado, né, mano? Fui comprar, comprei antes do final do ano, e ela falou pro marido, ela tira uma foto tal que eu sou inscrita do canal. Então, eu tenho muito orgulho de ter ganhado um público feminino absurdo desse, tá ligado? Muito grande. E eu acho que é construção de um trabalho, né? Com os profissionais que estão vindo comigo, os assuntos abordados, né? A ideia de estudar os assuntos também pra gente poder falar aqui no canal. Então, deixou de ser um canal com opinião rápida ali e tal, tal, mas pra também a gente tentar aprofundar e fazer os vídeos ficarem mais relevantes, né? Os vídeos ficarem mais tempos por aí na vida das pessoas. Então, quero agradecer a todo mundo do Apoia-se, que tá apoiando o canal, que tá na campanha do Apoia-se barra Ferrez. Essa, eu preparei uma surpresa pra vocês, tá? O ano todo vocês me apoiaram, doaram lá 5, 10, 20 reais, 30. Tem gente que é do plano dos 50 reais, pô, a pessoa dá 50 reais pro canal todo mês. É uma, sabe, é um respeito muito grande. Então, o que eu preparei pra vocês? Eu preparei algo inédito. Eu tô escrevendo um livro há muito tempo, chamado Ideologia, Eu Tenho Uma Pra Viver. Esse livro eu tô escrevendo há muitos anos. Esse livro é uma resposta a todas essas coisas dos bolsominions, a toda essa ultrafascista, a toda essa política nojenta, né? E nesse livro eu trago estudos, por exemplo, do Stan Lee, que mostra que ele foi ajudado por um projeto social. O Jenny Simons do Kiss, o Stan Lee, criador do Homem-Aranha e tal, né? O Jenny Simons do Kiss foi ajudado por um projeto social. Eu trago essas pessoas que hoje, até um pouquinho, né? Um ou outro esqueceu a importância de um trabalho social, a importância de um trabalho ideológico. Fora isso, o livro também traz muita coisa referente à ideologia. Por que a gente opina por uma ideologia de estudo diferente nas escolas. Por que a gente opina e tem estudos sobre isso. A forma diferente de trabalhar, dos trabalhadores serem tratados e tal. Tudo isso eu trago no livro. Então, o primeiro capítulo desse livro, na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, eu vou disponibilizar para o pessoal da Póia-se. É um presente meu para vocês. Não reparem que o livro ainda tá cru, né? Mas é o primeiro capítulo aí para vocês, tá bom? Um presente pelo que vocês têm feito de acreditar no canal. A gente comprou equipamento novo, eu comprei o celular novo, comprei o gimbal novo aqui e podemos contratar gente nova. Então, hoje no canal aqui a gente tem o Anderson Macedo, da GPTI, uma agência de publicidade. A gente contratou o Anderson, ele tá fazendo um trabalho muito importante no canal de CEO, tá ligado? Das Thumbs. E aí trouxemos agora, mês passado, o Ricardo Seco também, que é um profissional que trabalhou comigo na TV Cultura, um diretor fantástico e trabalhou na TV Cultura. Hoje trabalha no Arte 1 também e a gente contratou o Ricardo Seco para vir junto com a gente nessa aventura. Então, a gente tá muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Tá chegando profissionais, tá chegando gente nova no canal, tá bom? Agora eu quero falar um pouquinho do Interferência. O Interferência é o meu trabalho social dentro do Capão, né? É uma ONG que a gente já tem há 11 anos, vai completar 11 anos agora, começo de janeiro, né? É a minha felicidade, eu posso dizer que sou muito feliz por poder compartilhar, né? E ter mais de 80 crianças dentro do projeto social, crianças que são acompanhadas quando não estavam em pandemia, dentro da ONG, com 7 salas de aula, com vários profissionais, almoço pra todo mundo, tá ligado? E foi um tapa na cara de, principalmente na minha, que falava muito pro projeto social, não, isso aí e tal, até eu entender, há 11 anos atrás, como um projeto social pode mudar a vida de uma pessoa, né? E como a palavra assistencial, ela tem que ser usada da forma certa, beleza? A gente tem que fazer assistencial mesmo. As pessoas não podem estudar de barriga vazia também, entendeu? E nessa Interferência, a gente teve hoje, mesmo na pandemia, né? 100 aulas por vídeo, certo? 139 cartões de benefício pras famílias. Então a gente distribuiu 139 cartões de benefício com a quantia em valor, pra ajudar essas famílias durante esse desespero, até mesmo antes do auxílio emergencial, tá? E a gente também distribuiu 1.300 cestas básicas. Fora os outros kits de higiene, kits de limpeza, 10 mil chocolates, que a gente ligou várias fábricas de chocolate pra fazer a Páscoa das crianças. Ou seja, rapa, eu nunca imaginei que eu ia ter um projeto social, com tanta gente em volta, com tanta gente do bem, me fortalecendo, ao ponto da gente impactar 1.300 famílias com cestas básicas, com kits de higiene, 80 crianças diretamente coligadas e mais de 200, né? 200 pessoas envolvidas no projeto. Então, a todos vocês, o meu, muito obrigado. Se você quer acompanhar a ONG Interferência, tem um site, onginterferência.org.br, acompanha lá, ou no Instagram da ONG Interferência. Aí vocês vão saber mais, tá bom? Então olha o tanto de coisa boa também que a gente conseguiu fazer. Quem estava preparado durante a pandemia, quem entende de comunidade, quem entende de trabalho social, estava preparado para ancorar essas pessoas, para não deixar essas pessoas no vazio. Muitas instituições, infelizmente, fecharam o CCA do Sr. Pedrinho. Meus pêsames que fechou, porque eu mesmo estudei no CCA. Eu fui ajudado com a alimentação do CCA dentro do Jardim Comercial, né? A minha mãe me deixava lá para poder eu comer. Muitas vezes não tinha em casa tudo o que a gente precisava, né, Rafa? Fora que ela precisava trabalhar também. Então ela me deixava lá. Era um porãozinho ali no começo, depois foi crescendo, crescendo. e, infelizmente, fechou durante esse governo maldito, né, que não apoia as instituições, não apoia os projetos sociais. Tá bom? Eu também tenho que comemorar muito a questão da porco-ovelha. Pô, Ferreira, o que é porco-ovelha? Rafa, porco-ovelha, a minha filha chegou e falou que eu parecia um porco-ovelha. A gente estava dando rolê. Eu falei, ô filha, não existe porco-ovelha. Ela falou, existe. Pai, é um animal que quando eu puxo eu rio muito. E ela me mostrou, né, porque ela viu, acho que com o Felipe Neto falando disso. Olha o Felipe Neto aí, ó. O Felipe Neto que deu essa ideia geral, né. Mas aí a minha filha riu muito e mostrou pra mim. E eu tinha um cabelinho meio de mullet atrás, enroladinho, fui puxar e era um porco-ovelha mesmo. Existe um animal porco-ovelha. Então nós criamos uma empresinha de toys, né, de bootlegs, de toys, chamada Porco-ovelha Toys. Tá? Tem um Instagram lá, Porco-ovelha Toys. E uma das figuras que nós fizemos depois da coleção do Luiz Berger, que eu distribuí nas lojas Monstra, em outras lojas, vendeu bastante, assim, vendeu legal. A gente fez o toy do Lourenço Mutarelli, né, mano? O Chip Totec. Certo? Esse toy aqui, ó. Olha que bacana. Fiz a caixinha aqui. Certo? Eu vou abrir ele, que da outra vez eu não abri. O pessoal, ó, mas mostra o toy aí de novo. E a gente tem um Instagram na internet chamado Porco-ovelha Toys. Porco-ovelha, certo? Esse nome aqui, ó. Ó. Porco-ovelha Toys. Acompanha lá, que a gente lança um monte de coisa que tem a ver com a Comitzone, com a editora que a gente montou, um monte de coisa que tem a ver com a minha carreira, com a carreira dos meus parceiros, dos meus amigos, né? E das pessoas que eu gosto, tá? Isso aqui é uma empresa da gente que a gente gosta. Ó. Ó o Chip Totec aqui, ó. Esse aqui foi o que a gente lançou. Foi um sucesso tremendo o personagem do Lourenço. Vendeu tudo o que tinha, né? A gente não fez muito. Acho que a gente fez 30 logo de cara. 33. E acho que uns 37. 4 eu dei, né? E 30 a gente vendeu e 3 ficou comigo. Então, só sobrou os 3. E agora a gente vai estar lançando o primeiro boneco de vinil do Brasil, articulado, tá ligado? E underground, claro, né, mano? Com o Diomedes. O Diomedes é o personagem do Lourenço Mutarelli. Ó. Eu tenho que mostrar aqui. Esse aqui é um protótipo feito em 3D. Olha como que vai ficar. Olha o tamanho disso, rapa. Vocês têm noção do trampo que dá fazer isso aqui, né? Olha só. Então, a gente vai lançar ano que vem agora, no primeiro semestre de 2021, ó, o Diomedes, certo? Personagem do Lourenço Mutarelli com a sua bebidinha e sua arminha, certo? A gente vai lançar. Tem muita gente que fala assim, pô, mano, mas isso aí não tem nada a ver com o trabalho de teologia, de capão redondo, de periferia que você faz. Tudo tem a ver. Tudo é lúdico, tudo envolve criança, tudo envolve desejos, tá ligado, rapa? E é uma coisa também que me faz muito bem. Faz me escapar um pouquinho do lado político, do lado ruim, do lado criminal, né? Vocês entendem também que a gente tem que ter um escape, né, rapa? E esse é meu escape. Junto com a literatura, muitas vezes é meu escape. As partes dos dois eu faço com o maior carinho, né? Inclusive, a gente lançou uma camisa do Mutarelli, ó, pela Onda Sul agora também. Olha que coisa bonita. O traço da Jaqueline, certo? Já tá à venda no site da Onda Sul. Olha que bonitão. Mas o mais importante, ah, mas isso aí é produto pra vender. Não, mano, isso aqui é produto que a gente precisa ter referência brasileira nas coisas, rapa. É muita camisa de Capitão América, é muita camisa de super-homem. Até eu que gosto de super-herói não aguento mais, tá ligado? Então vamos valorizar a nossa produção nacional, os nossos artistas nacionais, certo? E eu queria também dizer que pra minha carreira, esse ano foi fantástico. Vou falar um pouquinho da minha carreira. Esse ano foi fantástico. Quem gosta dos meus livros sabe que eu consegui voltar às livrarias depois de oito anos sem estar nas livrarias. É isso mesmo, mano. No Brasil, eu passei oito anos sem estar nas livrarias, embora meus livros sejam traduzidos pra vários países do mundo. E só na Argentina tem cinco livros meus na livraria agora. Agora, se você chegar numa livraria argentina pra falar, eu queria um autor brasileiro chamado Ferrez, eles vão te apresentar cinco livros. Inclusive o Manual Prático do Ódio, que saiu pela editora Corregedor, tem duas versões, a versão de pocket e a versão de luxo. Entendeu? Olha pra você ver. Mas no meu país, que é onde eu luto tanto, porque mais difícil que chegar na Argentina é chegar, tá ligado? No Ceará, é chegar no Mato Grosso do Sul, é chegar em Fortaleza, é chegar em Salvador. É mais difícil. A gente tem que lutar muito pra ser lido no nosso país. E eu consegui lançar pela Ser o Povo o Datilógrafo do Gueto, o meu livro de letras, de músicas e poesias. Agora, final do mês agora, saiu Ninguém Inocente em São Paulo pela editora Cotter, o meu livro de contos, certo? E a menina Ana e o Balão, que é o meu livro infantil, pela Darkside, junto com o Vilela. Olha que coisa linda, né? Todos os livros ficaram muito bonitos. E pra minha surpresa, o Capão Pecado foi relançado depois de 20 anos, né? Que a gente lançou a primeira edição. Ele foi relançado, essa é a sexta edição, corrigida, pela editora Companhia das Letras, na coleção Companhia de Bolso. E é um livro que tá vendendo muito bem, tem muito feedback positivo. Então, esses quatro livros aqui são os livros que eu consegui lançar esse ano. Olha o tamanho da vitória. Mesmo sem lançamento em livraria física, mesmo, né, na correria da pandemia, eu fiz de tudo pra não invisibilizar a minha história, nem a história de vocês. Quando eu consigo relançar um livro como Capão Pecado, quando eu consigo pôr um livro como Ano e o Balão no mercado, é porque eu consigo fazer a nossa história ser trazida de volta, ser relembrada, tá ligado? Então, eu tenho muito a agradecer por isso, mano, né? Eu também deixei aqui, pra falar, e esse livro, esse vídeo tá meio corrido, né, Rafa? Mas é que é muita coisa, eu falei pra vocês. Eu também deixei pra falar aqui da Undaçu. A Undaçu, a empresa que eu montei de, ó, marca de roupa há muitos anos, 21 anos, em janeiro agora completa 22 anos, tá ligado? A gente foi reconhecido agora em várias revistas com a importância do site que a gente construiu. Nessa pandemia, a gente conseguiu transmigrar pro site muitos compradores. Então, muita gente, inclusive, também criamos um serviço de entrega via moto, né? A pessoa vai lá de moto e entrega pra você onde você comprar aqui em São Paulo, nas regiões, claro, mais perto que o motoboy possa chegar, né? Mas o site foi reconhecido em várias revistas, saiu matéria, tudo. Então, são formas que a gente achou de sobreviver. Uma marca de periferia, uma marca sobre um bairro, pra poder se manter, a gente teve que transformar em site já há algum tempo, né? E a gente tem a loja física, que também se manteve de pé, rapa. Tá ligado? Graças ao trabalho do Davi Aplique, Feliciano, o Davi Aplique que tá na loja lá comandando tudo, ao trabalho do Carlão que faz as roupas junto comigo, o pessoal do desenvolvimento, Todo mundo que tá envolvido na marca, que faz a parte de design, que faz as camisetas comigo, a todas essas pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, rapa, é muita gente em volta, né? E chegou muitos desenhistas novos, chegou o Frauves, desenhista novo que fez uma coleção fantástica, tá ligado? E tá chegando mais uns caras novos aí, inclusive tem uma novidade muito bacana pra dividir com vocês que eu vou deixar pro final do vídeo, tá bom? Essa vocês não vão esperar, essa da Onda Sul vocês não vão esperar, mas eu vou deixar pro final do vídeo, certo? Quando eu consigo falar de mim, eu consigo falar também numa parte da quebrada que tá em transformação, né rapa? Então por isso que muitas vezes eu não falo eu, 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 eu gosto de falar nós, e muita gente fala, pô, você fala nós no vídeo e é sempre você, não, a gente é um amaranhado de gente junto, tá ligado? Então projetos como Interferência, que é a ONG que eu falei aqui, a Onda Sul, que é um projeto que é um projeto de roupas, de cultura, de moda, de estética, dentro da quebrada, a quebrada ser visitada por ter uma loja de roupas, uma marca própria, uma identidade própria, você não tem que usar um cara de surf loiro de olho azul para, como referência numa camiseta, se você não é esse cara, se você não está perto do mar, se você não tem essa referência de praia, entendeu? Então quem tem, também boa sorte, nada contra, mas trazer uma estética de quebrada, trazer a sua própria identidade, você olhar na roupa e se reconhecer, são trabalhos que se conversam, tá ligado? eu acredito muito nisso, que a ONG conversa com a ONG conversa, a ONG conversa com o canal e tudo isso se completa, tá bom? Assim como o meu trabalho literário também, acaba tudo se misturando, afinal, eu uso as frases que eu crio para os livros também, para as camisetas, e, bom, tudo isso junto. Ó, vocês sabem que eu montei a editora Comic Zone há um ano e meio, quase dois anos, certo? com o Tiago Ferreira, que é do canal Comic Zone, e a gente montou a editora com vontade de fazer quadrinhos, né, com vontade de expandir o selo da Selo Povo, na época que eu queria fazer a Selo Povo ter um selo de quadrinhos, mas no final a Comic Zone cresceu tanto que virou uma coisa à parte minha e do Tiago, né? Hoje nós trouxemos mais gente, tem o Fernando também, Gross, que chegou junto, tem um monte de parceiros, porque eu acredito, sim, que a Comics Book faz parte da Comic Zone, né, mano? Que a Comic Boom faz parte da Comic Zone, que a Monstra hoje faz parte, são pessoas que ajudam a gente a vender, assim como a Amazon também, o trabalho dentro da Amazon, certo? O Eduardo da Amazon, que ajuda a gente a distribuir também. Então tudo isso, olha só o que virou, Rafa, olha isso aqui, olha aí, esse aqui foi desse ano, né? Desde o Capo a Preta, Mundo Pede, Busca a Vidas, Um Conto de Natal, A Grande Farsa, Para Coelhos, Sherlock Time e Boca do Diabo. Para terminar o ano, eu recebi esse prêmio aqui, certo? Com muito orgulho, HQ Mix, esse HQ Mix aqui, mano, ele vem por edição especial estrangeira do Eternauta, 1969, Osterheld e o Brecher, que a gente lançou no começo da editora, né? Então esses livros aqui não chegaram para o correio, porque a gente lançou no começo da editora e a gente pegou essa fase do HQ Mix. Então, muito obrigado, HQ Mix. para quem já vendeu o fanzine na porta do HQ Mix, sabe que é muito importante a gente ter recebido esse prêmio. O do Thiago está chegando lá no Canadá, ainda não chegou, tá? Então a todos vocês, rapaz, todos os Comics Owners, né? Que legitimaram esse trabalho, que fizeram essas edições pesadas, só que não dá nem para pegar, mano, e tão pesado que é, e tão bem feito que a gente realiza com tanto carinho. A todos vocês também, muito obrigado. Vocês legitimaram a editora, hoje a gente tem um espaço que vai crescer, a gente está saindo daqui ano que vem, né? Está indo para outro espaço porque não está dando com tanta coisa acontecendo, tanto livro chegando, tantos parceiros novos, né? Então a Comics Owners está crescendo muito. A Dona CZ 2021 promete, a gente vai trazer mais Lourenço Mutarelli, vai trazer mais quadrinhos argentinos, a gente está com grandes novidades, o Thiago está preparando um monte de coisa do outro lado, eu estou estruturando tudo para cá também, né? Vocês sabem que a gente tem duas vertentes, né? A parte da editora fica no Canadá e a outra parte fica aqui no Brasil. Essa parte da estruturação da editora eu estou realizando, né? Toda essa direção daqui e ele está comandando tudo lá, o cara faz um trabalho fenomenal de curadoria, de diagramação, de articular com todo mundo que está em volta da editora. São muitas pessoas em volta, desde a pessoa que faz a tradução, a diagramação, o trabalho gráfico junto com o Thiago, é muita gente. A todos vocês eu quero agradecer, tá? Dizer o meu muito obrigado. A todos os profissionais que se dedicam a vender os livreiros, as pessoas que estão na linha de frente das comic shops, das bancas de jornais, que não desistiram desse país, apesar de tudo, quero agradecer vocês também, porque esse trabalho nosso só está acontecendo, as tiragens aumentando, as coisas acontecendo, porque vocês também estão nessa linha de frente, né? e o respeito ao profissional da ponta, ele é muito importante. Eu acho que essa é a grande diferença da Comic Zone. Não é só a qualidade do trabalho que a gente lança, não é só essa qualidade, os autores que a gente escolhe, mas o respeito, a ponta, o respeito, afinal, vocês estão lidando com um cara também que ficou comigo no balcão durante mais de 20 anos, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar na padaria com 12 anos. Rapaz, se for fazer essa conta, é muito mais, muito mais, muito mais, coisa mesmo. Rapaz, isso foi um resumo do que a gente fez durante esse ano. Eu trabalhei muito esse ano, fiz várias participações em outras editoras, fiz pós-fáceos, tem pós-fáceos que vão sair, prefáceos que vão sair ano que vem. Como escritor, eu posso falar que eu me completei bastante, consegui realizar muita coisa. Estou fazendo um projeto para cinema também, que vai se concretizar ano que vem, um roteiro, mas dentro de todas as realizações, o trabalho social, o trabalho afetivo que a gente tem com os livros e com os toys, tá ligado? O trabalho que move as pessoas para frente e principalmente você que está do outro lado aí, que me acompanhou, que viu que eu peguei o Covid, que eu fiquei mal, que viu meus momentos ali de desânimo também, com a criação de novos impostos, com esse governo destruidor que a gente tem aí, destrutivo, né mano, canalha. A gente não teve muitas perdas e aí vai falar, pô, mas você apoiou uma campanha para prefeito que perdeu. Em nenhum momento você viu o candidato a prefeito, o Guilherme Bolto, ser chamado de derrotado, certo? Então a gente não apoiou ninguém que foi chamado de derrotado. A gente não perdeu, mano, a gente terminou essa campanha com muito mais força, com projetos consistentes, então que venham através dele vários outros políticos, candidatos e candidatas que tem esse viés com o povo, tá ligado? Que tem essa... E claro, combater uma máquina como a gente combateu aí do Covas e tal, é muito difícil, né? Os caras comprou gente nas quebradas, tá ligado? Ah, mas você pode provar? Tá, eu acho que comprou gente nas quebradas porque pagou as pessoas para trabalhar e no final elas não precisaram trabalhar, né? Não tem problema, então eu acho isso, certo? Mas terminando o ano, a gente ainda está vivo, tá ligado? É o momento para você refletir por que você ficou vivo, por que você conseguiu escapar, qual a força desse milagre, tá ligado? No ano que era para muito mais gente ter morrido, né? A gente... Nós somos lutadores, rapaz, nós somos vencedores apesar de tudo, tá ligado? E eu sei que nesse momento que você está em casa, muitas pessoas que eu estou falando do projeto ou outro, elas às vezes não se veem nisso porque falam pô, eu estou desempregado, eu estou desiludido, eu estou com a minha baixa autoestima, né? Eu não tenho autoestima, e eu queria deixar uma última mensagem aqui para você, mano. Todos nós, todos nós temos um propósito na vida, mano. E às vezes o propósito não é nada material, não é nada físico, não é nada que eu mostrei que eu peguei aqui. Porque o que eu passei esse ano que eu não posso mostrar aqui, que eu não posso pegar, é muito maior. Eu aprendi a me reconhecer, a me reconhecer, eu aprendi a me entender mais, eu aprendi a entender mais o próximo. Mas principalmente eu mantive algo que é muito importante para mim, que é a minha indignação. Não deixem de ser indignados pelo outro. Mesmo que você consiga realizar, e olha que eu realizei muita coisa, eu ainda sou indignado pelo outro, pela falta do outro, pelo outro não ter. Uma pessoa na rua não deixa eu caminhar em paz quando eu vejo ela na rua, eu não consigo me sentir completo como ser humano quando eu estou num restaurante, almoçando, comemorando algo, e eu vejo uma pessoa que não pode comer. Essa indignação eu não consigo abandonar. E eu vou pedir para vocês também não abandonarem. Nós vamos fazer um país melhor quando a gente for pelo outro, pela outra, quando a gente se comover, não se comparando, poderia ser eu, poderia ser minha filha, mas realmente quando a gente entender que nós somos todos uma grande família, que não tem como ver um irmão seu na rua, uma irmã sua na rua, viciada, um irmão seu jogado, seu cobertor, seu ajuda. Então, você se completar dessa parte é muito importante. Eu sou uma pessoa muito feliz no que eu faço, mas eu sou uma pessoa muito feliz quando eu pratico algo social, algo que faz bem para o outro, algo que me completa, que me acalma, então, como ser humano, que acalma a minha alma. Então, eu queria deixar esse último recado para você, independente de religião, se você tem ou não. Tem muita gente nesse canal que não tem religião, que não segue religião assim como eu, mas eu queria deixar isso, que todos nós estamos conectados e não vamos conseguir ser felizes nem completos. Ah, mas isso é uma utopia, isso é um... Quero lutar por essa utopia, quero viver por essa utopia, quero morrer por essa utopia, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham uma grande passagem de ano e que 2021 seja melhor para quem merece. aos que não, guerra. Tamo junto, rapaz. Olha só, eu fiquei de dar a mensagem mais foda do ano por último e acabei esquecendo, então, eu tô fazendo esse vídeo aí, vai colar aí no vídeo tradicional, beleza? É o seguinte, mano, entre tudo que aconteceu esse ano, a gente assinou um contrato com as lojas estrela para, a partir do ano que vem, janeiro, a Onda Sul está disponível em várias quebradas. Então, onde tiver uma loja estrela, a partir do ano que vem, vai ter uma nova coleção da Onda Sul em cada loja estrela. São 26 lojas estrelas e mais 4 lojas atual. Ou seja, a gente vai estar em 30 lugares a mais do que a loja que fica no Capão, beleza? Então, a gente tá contando essa novidade para vocês, a gente tá muito feliz por ter assinado um contrato e, ó, eu vou falar para vocês, vai ter até tênis no bagulho. Sim, a quebrada vai ganhar um tênis oficial da Onda Sul, certo? Entre outras coisas, moda feminina, infantil, a gente vai fazer, vai tumultuar o bagulho. Já contratamos vários desenhos de tanta quebrada, ou seja, ano que vem, vem esse tumulto todo aí da Onda Sul com a Estrela. Fora que dentro de cada loja da Estrela vai ter um trabalho social também, porque dentro dessa parceria, nós destinamos uma parte para projetos sociais de cada quebrada, beleza? Vai ter uma interação dentro da loja. Então, mano, se prepara que ano que vem nós vamos tumultuar a Onda Sul junto com a Estrela. É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!